Oi, eu sou o Len Eu sou a Minnie E são prontas crianças? Vamos para a Casa de Riii! Cinco esqueletos saíram passear Pelo cemitério para brincar Uma bruxa louca fazia uma poção No esqueleto verde dançou de montão Quatro esqueletos saíram passear Pela mansão para brincar E o goblim verde deu um sustão O esqueleto amarelo dançou de montão Três esqueletos saíram passear Pela floresta para brincar Uma mãe gritou bem altão O esqueleto rosa dançou de montão Dois esqueletos saíram passear Pela caverna para brincar O monstro lhes deu uma saudação Esqueleto azul dançou de montão Um esqueleto saiu passear Pela Casa de Riii para brincar Ele começou a dançar também Junto com a Bíblia e com o Len Tchau, tchau Tchau, tchau Onde estamos? Por que estamos aqui? Estamos na Casa de Riii Está mal assombrada É hora de dançar com os esqueletos É hora de gritar também Halloween é Halloween Os zumbis logo vêm É hora de fazer uma porção De se assustar também Halloween é Halloween A bruxa logo vem Uma cosma bem nojenta E doces de Halloween Órgãos tocam também Halloween é Halloween O vampiro logo vem É hora de engalhar abóboras Doces e travessuras Halloween é Halloween Com oivos de criaturas Ah não! Vamos Len! É hora de aventuras Casas assombradas também Halloween é Halloween Morcegos logo vem! Monstrinho Ranzinza sentava no muro Se desequilibrou e caiu de maduro Todos os monstros e os esqueletos Ajudaram monstrinho a ficar inteiro Monstrinho Ranzinza comia uma torta Mas ficou triste pois ele não gosta Então os zumbis e vampiros amigos Lhe deram uma sopa e um queijo fedido Monstrinho Ranzinza deu um tropeção E sua peruca caiu no chão Então os fantasmas e as múmias com medo Fugiram dos gritos atrás do arvoreto Monstrinho Ranzinza foi pro seu quarto Bateu a cabeça e ficou com um galo Todos os monstros vieram ajudar Pra que o monstrinho possa se animar Se anime, monstrinho! Onde estamos? Por que estamos aqui? Esse esqueleto se chama Junior João, João, sim, papai Comendo doces, sim, papai Que cor eles são, vermelho, papai Abra sua boca, ha, ha, ha! João, João, sim, papai Comendo pirulitos, sim, papai Que cor eles são, amarelo, papai Abra sua boca, ha, ha, ha! João, João, sim, papai Comendo gelatina, sim, papai Que cor ela é, pede, papai Abra sua boca, ha, ha, ha! Oh, João, João, sim, papai Tomando suco, sim, papai Que cor ele é, azul, papai Abra sua boca, ha, ha, ha! João, João, sim, papai João, João, sim, papai Comendo chocolate, sim, papai Que cor ele é, marrom, papai Abra sua boca, ha, ha, ha! Oh, ah, oh, oh, oh! Um, oh! Chee! Ah! Tem uma casa antiga aqui! Vamos entrar! Mas de quem é essa casa? Não é um cemitério, não se espante Presos em uma casa arrepiante Um frio na espinha te assustar Já é Halloween quem vem pra brincar Cante! Esse lugar não parece nada legal, Minnie! Vamos sair daqui! Leão! Veja! Lá! Uma porta! Vamos lá! Os rios e esqueletos querendo entrar Não abra a porta, deixe eles lá É um fantasma que está entre a gente De quem é esse rato tão diferente? Cante! Dumbalaca, dumbalaca, dumbala Dumbalaca, dumbalaca, dumbala Eu acho que nós não temos nenhuma saída Len, tem uma janela aberta Talvez essa seja a saída Seria uma bruxa fazendo uma poção Manteigos, vampiros e mimas de montão Essa casa é muito assustadora Fugiu logo! Vamos ir embora! Corra! Corra, Len! Corra rápido! Nós nunca vamos voltar aqui, Len! Nunca! Oi! Eu sou o Len! Eu sou a Minnie! Estão prontas, crianças? Vamos para a Casa de Rii!